Caso Marielle Franco, nova denúncia contra os envolvidos na morte da vereadora. O ex-bombeiro Maxuel Simões Corrêa é alvo de mais uma operação da Polícia Federal, que é o tal do Suel. Ele é acusado de assumir o esquema de gatonete da milícia em comunidades da Zona Norte após a prisão de Rony Lessa. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem especial do nosso Marco Sadoc. No ar. As buscas dos policiais federais e promotores do Ministério Público do Rio foram feitas em endereços ligados ao ex-bombeiro Maxuel Simões Corrêa, o Suel. As investigações apontam que ele e Lessa controlavam gatonete da milícia na comunidade Jorge Turco entre os bairros de Coelho Neto, Colégio e Rocha Miranda, ambos na Zona Norte do Rio. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. O inquérito aponta que Suel teria arrendado a distribuição de sinal de TV a cabo clandestino para outros criminosos depois da prisão de Rony Lessa e Elcio Queiroz em 2019. A esposa de Suel, Aline Siqueira de Oliveira, foi alvo da operação. Ela foi até a sede da PF, acompanhada da advogada, para prestar esclarecimentos. A gente não tem nada que esconder, ela não tem a mínima participação. A vida da Aline é a vida da Aline, a vida do Maxuel é a vida do Maxuel. São duas pessoas distintas, apesar de serem casados. As investigações da Polícia Federal apontam que o dinheiro do Gatunete, do ex-bombeiro Suel, envolvido no caso Marielle Franco, pagou durante anos a defesa de Rony Lessa e Elcio Queiroz, os executores. Ou seja, depois da prisão da dupla lá em 2019, com medo do avanço desse inquérito, Suel arrendou parte desses negócios em comunidades da Zona Norte, com medo do avanço das próprias investigações. Um outro investigado também foi conduzido para prestar esclarecimentos na sede da Polícia Federal, na Zona Portuária do Rio. Um veículo também foi levado, rebocado ao local. Um policial militar da Ativa, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora da Formiga, na Zona Norte do Rio, foi alvo de prisão preventiva. Essa é mais uma fase da investigação da Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Rio, que investiga a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Há duas semanas, Suel foi preso acusado de ligação direta, com duplo homicídio e ser comparsa de Rony Lessa.